Música Um dos primeiros segmentos afetados pelas restrições da pandemia do novo coronavírus foram os salões de beleza e barbearias. Contato direto entre profissionais e clientes é um risco de contágio. Com o atendimento limitado e as pessoas em casa, a barbaia Reduto da Barba teve seu movimento reduzido e teve que se adaptar para manter os 10 barbeiros trabalhando. A gente teve que se adequar bastante devido a mudança dos horários, dos atendimentos. Então a gente sempre teve essa higienização dos produtos e tudo mais, maquinário. A gente teve o cuidado redobrado nisso tudo. E agora a gente começou com o nosso barbeiro delivery também, que a gente começou a atender nas casas das pessoas. Então isso mudou bastante o nosso modo de trabalho de certa forma. Do início a gente estava bem meia boca, se bem dizer, mas agora a gente até está exigindo um pouco dessa marcação de horário, até para não superlotar a barbeiria, não ter tanta essa aglomeração. Então a gente está atendendo um pouco mais com esse agendamento. O que é bom, a gente está sempre movimentando a economia, até porque a gente trabalhando aqui, a gente movimenta as coisas na volta, e trazendo os nossos clientes aqui, acaba pegando um pouco de tudo. A gente tem o colégio aqui, que a gente atende bastante, então tem essa troca assim, os bares na volta também, vem cliente, vai cliente, então é sempre essa troca assim. E a gente também estimula as pessoas a virem e tal, para poder dar essa movimentada na economia. A gente tem o colégio aqui,